Eu sou o professor Luiz Carlos Gomidi Freitas, do Departamento de Química da Universidade Federal de São Carlos. Eu sou graduado em Matemática pela Universidade de Brasília, fiz o doutoramento em Química pela Universidade de São Paulo, em São Paulo. E minha linha de pesquisa, basicamente, é a utilização de métodos de mecânica quântica, termodinâmica estatística, termodinâmica clássica para estudar processos químicos. Os objetivos desse trabalho é o seguinte, os químicos, basicamente, a química, basicamente, trabalha com sistemas em fase condensada, em geral, meio líquido. E o que nós fazemos, utilizando, então, essas metodologias teóricas, é desenvolver modelos para que nós possamos entender como que os processos químicos se passam em solução, tentando entender reações químicas, espectroscopia, todas as propriedades que a matéria apresenta de importante em meio condensado. O nosso laboratório, a metodologia que nós utilizamos como teoria, basicamente, tudo que nós fazemos envolve bastante computação. Então, fazemos aí uma computação relativamente pesada, temos que utilizar sistemas relativamente rápidos e potentes para resolver as equações que nós temos. Temos bastante interação com laboratórios experimentais e, na medida que os modelos evoluem, a computação nos permite fazer, tratar sistemas mais sofisticados, com maior acuracidade na solução dos problemas. A gente tem interagido bastante com o laboratório de espectroscopia, ressonância, cromatografia e, tudo isso, procurando entender como que os processos químicos se passam ao nível atomístico molecular para fornecerem novos insights, para que as pessoas possam entender como que a química se processa em fase condensada. Então, nós temos o nosso laboratório, temos a página, a nossa página no ar, que é o Laboratório de Química Teórica, e as nossas informações são facilmente acessadas procurando pelo Google. O que é o Laboratório de Química Teórica, e as nossas informações são facilmente acessadas procurando pelo Google.